O programa que não tem em em fala de tudo pra você Tô falando do nosso Tribuna da Massa O nosso encontro de todos os dias nesse horário Aqui na Rede Massa levando informação, notícia, prestação de serviço Pra nossa gente nesse momento tão delicado em que vivemos Vamos com fé meu povo, vamos com fé que com fé da pé Seja bem-vindo você dos 174 municípios que nos acompanham a partir de agora Vai ficar até a 1h40 comigo ao vivo Interagindo aqui através do nosso Facebook Mandando a sua mensagem, comentando os assuntos Assuntos polêmicos que mexem com a nossa realidade Que interferem na nossa qualidade de vida E que dizem respeito ao nosso dia a dia Como o preço do combustível, por exemplo A alegria de pobre dura pouco nesse país, não é mesmo? Uma sucessiva queda nos preços deixou o consumidor bastante animado Só que claro, como eu falei, a alegria de pobre dura pouco Já vem por aí o novo aumento do combustível Prepare a cadeira, senta meu amigo Porque a notícia, se você tá de pé, é pra cair Porque realmente num momento como esse A notícia de reajuste de combustível era tudo que a gente não precisava Concorda comigo ou não? Bem-vindo ao Tribuna, essa é a matéria que abre o nosso encontro de hoje Vamos ver Em Apucarana, por exemplo O preço médio do litro do etanol é de R$ 2,49 Já o da gasolina é vendido em média por R$ 13,79 Em meio ao dólar nas alturas, muitos consumidores gostaram, é claro Mas ficaram sem entender a queda que aconteceu recentemente Já que a política de preços da Petrobras é baseada no mercado internacional Segundo o economista Rogério Ribeiro, isso tudo tem uma explicação O preço é em dólar do barril do petróleo Só que o preço em dólar caiu mais que o aumento da taxa de câmbio aqui no Brasil A má notícia é que já houve mudanças Os especialistas antecipam O valor vai subir nos próximos dias O barril do petróleo subiu um pouco Então a Petrobras reajustou os preços dos combustíveis na refinaria em 12% Então esse aumento, não necessariamente 12% Depende muito da composição dos custos de cada posto de combustível Mas vai ter aumento do custo dos combustíveis nos próximos dias E em se persistindo aumentos do preço do barril do petróleo no mercado internacional A tendência é de que esses aumentos sejam repassados para o consumidor final também Tem uma matemática que por mais que eu me esforce Eu nunca fui muito bom nessa matéria na escola Mas por mais que eu tente com calculadora científica e tudo Eu não consigo entender O dólar subiu, explodiu Foi para quase R$ 6,00 e o combustível continuou baixando aqui no Brasil Ué, mas não é o dólar que rege o preço do barril de combustível na bolsa de Nova York? Agora o dólar estabilizou e o preço vai subir Aí tem umas explicações que, claro, para nós que somos leigos Entra por um ouvido e sai pelo outro Porque a gente nem tenta fazer força para entender Porque é realmente algo muito complexo Para nós que não somos especialistas em economia Mas para o povo que abastece Para quem está hoje nesse momento de crise Sofrendo com essa pandemia Vendo aí, vivendo a iminência De perder o seu emprego E uma crise que pode levar o país a bangarota Muita gente já ganhando aí apenas metade dos seus investimentos Com redução de salário Trabalhando em casa Outros retomando agora com um movimento fraquíssimo no comércio Pessoas que vivem de comissão estão passando necessidade E aí o governo anuncia um aumento que pode chegar a 12% dos combustíveis Não dá para aguentar Quando houve a lei da oferta e da procura Vocês lembram a desculpa dos donos de postos? É de que como tinha pouca gente circulando Todo mundo estava em casa se resguardando de quarentena Não saia para a rua Automaticamente não abastecia o carro Sobrava combustível no posto Os donos de postos e as refinarias começaram a baixar o preço Agora que eles estão vendo que a retomada da vida normal A normalidade da rotina do cidadão brasileiro está voltando Eles já começaram a meter a faca no cidadão Já começaram a explorar Isso aí vem desde a Petrobras Famigerada Petrobras Os caras roubaram durante anos Está aí a Lava Jato para provar os bilhões que foram levados do povo brasileiro Agora querem recuperar o prejuízo nas costas do trabalhador Vamos levar por base o estado de São Paulo Faz uma análise comigo você de casa Me ajuda a pensar, me ajude Vamos tomar por base de São Paulo Que começou hoje o rodízio de carros Os carros com a placa final ímpar Circulam nos dias ímpares do mês Carro com o final par Circula nos dias pares do mês 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5 e aí por diante Só metade da frota vai estar circulando E aí claro vai sobrar combustível nos postos E a gente sabe que o combustível é perecível Se ele fica muito tempo lá no reservatório ele evapora E aí vira a fumaça vai embora e é prejuízo para o dobro do posto É prejuízo para a refinaria O que é que eles vão fazer? Anote comigo Vão baixar o preço do combustível em São Paulo Ou não vão praticar esse reajuste Não vão repassar para o consumidor Porque eles tem que vender o combustível que está lá no posto Então quer dizer Se o cidadão vai e abastece o carro Se ele compra, se ele gasta Aí é que eles aumentam o preço Quando está faltando o consumidor Sobrando combustível o preço vai lá embaixo É o contrário da lei da oferta e da procura lógica É onde deveria ser Pô, estou vendendo bastante e vou baixar o preço Porque a minha margem de lucro compensa Não Eu estou vendendo bastante e vou aumentar o preço para ganhar mais Não é assim que funciona? Aí não tem tatu que aguente E eu queria ver o governo federal se posicionando Pelo menos uma vez na vida Ao invés de ficar falando besteira cada vez que encontra a imprensa Polinizando assuntos sem interesse, sem necessidade nesse momento Deveria comprar briga, levantar bandeira, bater na mesa Dizer sem reajuste de combustível O trabalhador já está sofrendo O governo está tendo que fabricar dinheiro para injetar na economia Fabricar nota, literalmente Fabricar dinheiro para injetar na economia que está quebrada Para poder ajudar os municípios e os estados Nesse momento de pandemia no combate ao coronavírus E vai deixar a Petrobras e as distribuidoras continuarem mandando para esse país, presidente Está na hora de puxar o freio dessa gente, presidente Vamos olhar para o nosso povo O carro não é artigo de luxo, não Para a grande maioria é uma necessidade É uma ferramenta, um instrumento, é trabalho Sobe o combustível, sobe tudo Aliás, o que não para de subir são os preços dos produtos O governo anunciou que teve uma deflação por conta da queda do preço do combustível Ficou abaixo de 1% Foi a menor inflação desde 1900 e bolinha Há 20 anos atrás não se tinha números assim Só que o resto dos produtos continuam subindo